Olha, nós temos botijão de gás sendo vendido em Itajubá a 60 reais e a 62 reais. A nossa pesquisa, ela abarca 20 fornecedores de botijão de gás na cidade. Os preços variam do mais barato, que é por volta de 60 reais, até quase 80 reais. Eu não tenho aqui para te dizer com certeza, mas você consegue achar preço mais barato de botijão de gás em Itajubá através da nossa pesquisa, que é quinzenal. Essa pesquisa é bem completa. Ela tem o preço para retirada, ela tem o preço para retirada no cartão de débito, no cartão de crédito. Tem o preço para entrega no dinheiro, para entrega no cartão de débito e no cartão de crédito. O preço varia muito, por isso que é importante você acessar a nossa pesquisa para você conseguir um preço mais barato. E é muito fácil. Ou você faz através do aplicativo Procon Você, que está disponível no Play Store para celulares Android. É Procon Você, mas não é Procon Você Itajubá? Não, só Procon Você já vai aparecer o nosso aplicativo. A pessoa vai baixar e quando a pesquisa de gás de cozinha, ela é quinzenal. Então, a cada 15 dias, ela vai receber uma notificaçãozinha no celular e vai ter acesso à pesquisa. Quando ela sai, a gente também divulga no site da Prefeitura e nas mídias oficiais da Prefeitura Itajubá. O Procon, ele não regula o preço, ele não faz tabelamento de preço. Ele faz essa cotação de preço e divulga e o consumidor tem acesso a essa variação de preço, que no caso do gás, são 20 fornecedores. Então, varia bem o preço. Você pode ter um preço aí por volta de R$ 62,00 no botijão de gás na última pesquisa. Agora, eu não tenho ela aqui para te passar, mas ela está disponível. Se você baixar o aplicativo, você recebe a notificação das novas pesquisas e você tem o histórico também das pesquisas antigas ali. Eu consegui abrir aqui o aplicativo. O botijão de gás mais barato no dinheiro, na nossa última pesquisa, que foi no dia 22 do 7, R$ 60,00 para retirada no dinheiro. Para entrega, no cartão de crédito, o botijão mais barato foi cotado a R$ 63,00. Mas a pesquisa completa, com as variações, você tem no aplicativo, que a cada 15 dias tem uma pesquisa de botijão de gás e fica disponível também no site e nas mídias oficiais da Prefeitura. Tchau! Tchau, tchau!